Salve família, muito boa noite, ó, vou falar pra vocês que dia corrido, hein, muita chuva aqui, torcer pra amanhã o aeroporto estar aberto, pra poder viajar, eu lembrei que eu tinha comprado uma moto elétrica, vou lá embaixo ligar ela agora, dar uma volta, porque... É família, quem me conhece sabe que eu sou esquecido, tinha esquecido que tinha botado roupa pra lavar, porque amanhã eu vou viajar, né, em jardim, aula máxima, e tô aqui tomando meu café, porque eu tinha botado também pra poder fazer na maquininha, tinha esquecido, já tinha feito. É isso, galera, ela ainda tá funcionando, só dei azar que começou a chover, mais forte, mas tá de boa, ela disse boa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.